Olá, primeiro ano, estou eu aqui mais uma vez, ó, estou mostrando para vocês esse livrinho aqui, ele é verde, só que aqui no estúdio ele aparece amarelinho, tá? Então ele é o livro verde de matemática, né? Nossa aulinha de matemática aí, vamos entrar no capítulo 2, né? Que é a página 15, hoje vamos estudar a página 15, 16, 17, 18, 19, vão para casa, tá? Então a gente tem o capítulo 2 aí, vamos falar de números e códigos, né? Números em toda parte, vamos observar aqui essa imagem, essa cena, né? E aí nós temos vários locais aí onde aparecem números, vocês conseguem identificar aí onde estão os números e o que eles podem estar indicando, o que esses números estão indicando? A gente tem aí, ó, aqui, isso é um relógio digital, não sei se vocês conseguiram identificar aí, né? Então o relógio indica o quê? Né? Esses números aí do relógio estão indicando, o de cima está indicando hora, né? E o de baixo? É o grau, né? A temperatura que está no ambiente, né? Depois aqui nós temos uma placa lá em cima, ó, corrida da saúde, dia 7 de março, às 7h30. 7 de março, 7 é o primeiro número, é o dia, indica o dia, né? E às 7h30 é a hora que vai acontecer, então esses números aí estão indicando dia e hora. Aí embaixo ainda nós temos uma plaquinha assim, ó, 2km, 2km, né? Tá indicando aí a quilometragem, né? A distância que tem que ser percorrida. Aí nós temos aqui uma plaquinha na bicicleta, também tem uma numeração. A gente vem aqui pro carrinho de pipoca, tem outro número aí com esse R, 6 significa dinheirinho, o preço da pipoca, né? O que mais? Temos mais? Eu esqueci de alguém? Não sei, quem for esperto aí me fala se eu esqueci de alguém, tá? Então essa imagem está demonstrando como os números são presentes na nossa vida, como a gente está rodeado de número, né? Temos aí no pessoal, né? A gente tem a nossa idade, a gente tem o número que a gente causa, a gente tem o número que o veste, a gente tem o número indicando a nossa altura, né? A gente tem muita coisa aí onde a gente utiliza os números, ok? Vamos passar para a próxima página, que além dos números nós temos os códigos, símbolos, tá? Então nós temos aí vários símbolos, símbolos são essas plaquinhas que a gente vê, a gente vê muito na rua, a gente vê nos estabelecimentos, né? Alguns símbolos, algumas placas, nós temos aí, ó, contorne os símbolos que você conhece o significado, é o que você conhece o significado, se você não conhece, você não vai contornar, contornar é circular, ok? Então, aí é uma resposta pessoal de vocês. Vocês conhecem o primeiro? Essas setinhas aí indicam o quê? Né? Se vocês não sabem, a gente vai falar um pouquinho em sala de aula sobre o que significa cada um desses, tá? Vou perguntar e vocês vão interagindo, falando, mas já vão pensando aí no que pode ser, tá bom? Desenhe outros símbolos, gente. Parece que foi pulado uma parte, uma página, peraí, ó. Aqui embaixo a gente tem uma página, que tem o número 2. Aqui a gente vai fazer em sala de aula, porque vocês têm que desenhar números que aparecem aí, você vê escrito no ambiente da escola, tá? Então, a gente vai observar e fazer esses desenhos, tá bom? Mostra aos colegas os desenhos e veja os desenhos que eles fizeram. Então, isso daí é uma interação. No primeiro quadrinho, a gente vai observar a sala de aula e outros ambientes da escola, onde a gente vê número escrito, vai colocar aqui. Depois, faça os desenhos desses lugares, tá? E aí, sim, a gente vai aqui para essa página dos símbolos, que eu já expliquei a primeira. Vamos para a segunda aqui, ó. Desenhe outros símbolos que você conhece. Além desses símbolos que estão aqui em cima, você já deve ter visto algum outro na rua, né? Nos locais que vocês frequentam. Que símbolos vocês já viram? Desenhe um deles aí. Ah, tia, eu só conheço esses. Então, você vai escolher um e desenhar, tá? Que você conheça. Também pode pesquisar na internet. Na sala, a gente vai colocar lá mais alguns símbolos, tá bom? Qual é o significado desse símbolo? Converse com os colegas e o professor sobre eles. Sobre o símbolo que você desenhou, você vai falar qual é o significado, tá bom? Aqui nós temos um jogo, tá? Essa que é a página da atividade de casa. Vocês vão lá no encarte de vocês, destacar esse jogo, né? Ver as regras do jogo aqui, para poder fazer a atividade sugerida, tá? Então, essa tarefinha vai ser tarefa de casa, até aqui, essa página aqui. Destaca bonitinho, coloca lá no envelope, tá bom? E essa é a atividade de casa, ok? Então, vou deixar vocês que vamos para a próxima aula, ó. Beijo e até mais!